Salve salve adoradores do cybersianismo, aqui é o Yuri diretamente do Limbo e hoje trago a vocês o top 10 cybersias mais bonitos, sendo a opinião dos membros do cybersteam vocês tem total liberdade para discordar e caso discorde coloque aí o seu top 10 nos comentários caso eu faça uma lista 2 aí, não se esqueça de curtir, se for novo se inscreva, comente bastante e sem mais enrolações vamos ao vídeo em décimo lugar, cavaleira do pesadelo corruptora Ibly, o que falar dessa uefo linda, ela é muito linda mano olha só essa vibe trevosa e melancólica desta carta, eu tenho plena consciência de que ela deveria estar no top 1 muito me admira ela não estar no top 1 e sim sendo a décimo lugar, mas é isso pessoal acho que essa carta é muito bonita, é fantástica, ela tem um dos efeitos muito apelão e por ela estar em décimo lugar eu já me sinto extremamente injustiçado em nono lugar, dragão segmentado gente, os meus dois tipos favoritos retirando cybersia é máquina e dragão e eu adoro como o tipo cybersia implementa essa mistura digital em seus monstros tipo um dragão segmentado ele é a representação perfeita do que o próprio nome diz além de ser um dragão robô, ele não é como o mecanismo antigo dragão de giltron que está mais para um iver e o penzer dragon que parece um dinossauro o dragão segmentado é a sincronia perfeita de máquina e dragão uma coisa muito linda já falando de dragões digitais, vamos ao oitavo lugar dragão exceed farewell e eu tenho consciência de que quando essa carta manda, você só obedece essa é uma daquelas cartas que tem aura de BD, sabe? a arte dessa carta é muito linda olha só essa arte mano, a representação de XYZ nesta carta só com esse X no rosto foi uma sacada genial além dos efeitos em sétimo lugar geomechamático sigma final olha bem que vocês podem discordar de todos que estejam nessa lista mas se alguém falar do sigma final aí vai rolar briga eu não aceito nenhuma opinião falando que essa carta é feia porque todo mundo sabe que aqui é uma monarquia e a minha palavra é lei ele é bonito sim, pronto, acabou mas agora é sério essa carta é muito linda essa coisa de cavaleiro fogo síncron bem a cara dos inferno bonites e caso você discorde disso eu tenho um argumento que calha a sua boca dano em dobro não tem como refutar esse argumento, não tem essa carta mereceu, mereceu conquistar o sétimo lugar em sexto lugar a sexta o codificar transmissor essa carta é bonita tem o meu respeito é poderosa e sem dúvidas é o Kostalker mais bonito mano, essa carta me dá paz de espírito só de olhar agora comprar já é outra história porque vocês já viram o preço dessa carta? brincadeira essa parte o tom de dourado e branco nesta carta é muito bom me remete a algo puro algo muito claro é muito lindo em quinto lugar o Icaroto Saibess essa sim eu sou suspeito pra falar porque essa carta é muito fofa e uma das minhas favoritas e eu adoro muito esse lance de humanoide mago que o Saibess imprimenta nas cartas também, sabe? além dessas cores verdes chamativos e esse efeito que casa muito bem com as cartas de mago além dele lembrar, né? o pior de tudo é olhar pra cara dessa carta e ele sabe ele sabe o que você fez no verão passado ele sabe em quarto lugar Hipermascarena olha que fique bem claro que eu não sou um Lolicon e essa carta é muito linda sim ela é muito perfeita principalmente na segunda artwork ela tá montada numa moto bem futurista mano essa carta sim é aquela carta que você olha pra ela e sabe que ela finalizaria as frases com um IA você sabe, você sabe todo marmanjo que se preze aceite que essa carta é bonita a não ser que ele já tenha apanhado pra ela e agora por fim vamos ao nosso pódio em terceiro lugar sendo a carta de bronze Libby a espadachim da chave mundial eu não tenho nem o que comentar ela mereceu sim esse lugar e eu já falei que eu não sou o Lolicon não tenho culpa se na maioria das cartas saibas femininas ou bonitas elas têm uma aparência meio juvenil mas sim essa carta é muito linda e olha só que é uma espadachim fêmea tá vendo? uma espadachim fêmea brinca com ela pra você ver mas cara essa carta é perfeita todos os detalhes desde o cabelo lilás ao brilho da espada ela tá te contando uma história entendeu? ela tá contando uma história em segundo lugar sendo a carta de prata eu não aceito que ele não esteja em primeiro lugar meca-valeiro-cruzádia-avramax ou como eu prefiro se chamar santo-avramax santo-avramax mano olha só essa roupa olha só esse cabelo sim entendeu? é uma deidade e pra tirar essa deidade de campo você vai sofrer eu tô triste é que ele não esteja em primeiro lugar olha só essa elegância esse cabelinho azul mano o cabelinho azul só isso já merecia o primeiro lugar e vamos a carta de ouro em primeiríssimo lugar declarada como a mais bonita por todo o cyberstein marincesa tengue azul eu já falei que eu não sou lulicone não sei os outros membros em minha singela opinião essa carta só me ganhou porque ela parece a Dory e sim essa foi a carta mais bonita escolhida pelo cyberstein eu não sei porque eu tô me sentindo um lulicone após esse top 10 mas é isso olha só os detalhes dessa carta a roupa o carisma que ela dá entendeu? não faz eu mudar de ideia que ela deve estar no primeiro lugar não faz além de eu gostar muito do Avramax mas essa sim é a nossa vencedora além de mostrar essa formosidade o artwork dessa carta é perfeita não foi pra tanto que ela foi a primeiríssima entendeu? e esse que foi o vídeo galera eu me diverti bastante fazendo esse top 10 e eu tô com um pouco de medo de postar isso aqui e a polícia chegar aqui no meu condomínio mas pra mais vídeos como esse curta mande aí nos comentários a sua lista e não se esqueça até o próximo vídeo tchau 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 tchau